Vamos entrar para a gente. Já está passando. Passou nos quartos, já. Já vamos para a sua palma. Já está passando. Já está passando. É bom, está tudo bem? A casinha quase pronta. Graças ao meu bom Deus. Os quartos já estão passados ali. Churrasqueirinha. Veja a hora de fazer um churrasco aqui. Tudo arrumadinho. Está caprichoso como sempre. Trabalho maravilhoso. Portãozinho top. É isso aí. Logo de casa nova. Tchau. 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 Tchau.